Fala pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera traz um vídeo um pouco mais tarde né pessoal para gente poder gravar este conteúdo tá ou seja saiu aí uma atualização nova de OneWise 5.1 para mais um dispositivo quero mandar um salve para o Pedro Pedrão muito obrigado aí mandou o xinglog lá no meu privado do WhatsApp tamo junto mano e o Pedro por ter mandado a informação tô gravando esse vídeo 10 horas da noite tá pessoal você pode ver no relógio do Windows tá e bora lá vamos lá pessoal chegou aí uma atualização para esse dispositivo aqui a gente já consegue visualizar pessoal que atualização do OneWise 5.1 você pode ver aqui OneWise 5.1 eleva o seu telefone com novos recursos né aquela coisa que vocês já estão ligados aí beleza e é claro né pessoal vocês podem estar observando aí que tá pesando aí galera um giga né então você já pode ver que aqui já tá um pouquinho capado né por provavelmente é porque é OneWise Core né você pode pegar como base o M23 5G que ele é bem maior tava pesando quase dois giga tá e olha só pessoal pesando aí um giga livro do pet segurança primeiro de abril de 2023 binário 5 e aqui você pode ver ZTO esse aqui é o Galaxy A22 4G tá pessoal modelo 4G finalmente chegou a atualização lembrando que seu A22 4G não pode ser vinculado a operadora compra da TIM Claro e Vivo senão vai demorar um pouco mais para vocês receberem a atualização pessoal é muito importante vocês ficarem atentos nisso aí beleza tem que ser ZTO senão vai demorar um pouco mais para vocês receberem aquela coisa que eu sempre falei para vocês tá se você tiver enfrentando algum problema precisa de travamento ou algo do tipo formata se não não precisa formatar já que apenas uma atualização de OneWise não de Android tá pode ficar tranquilo a respeito disso beleza então basicamente é isso tá Galaxy A22 4G modelo 4Gzão recebeu a mais nova OneWise 5.1 falta agora só nós aí do A14 5G né Samsung estou bem ansioso aí para poder receber este novo update vou ficando por aqui fiquem todos com Deus grande abraço valeu